A confiança no extintor de incêndio da sua empresa, escola, hospital ou condomínio vai muito além do prazo de validade. Os selos que indicam os vencimentos de recarga e revisão do cilindro são muito importantes. Porém, mais do que respeitar essas datas, é fundamental escolher uma empresa de tradição na manutenção desses importantes equipamentos de segurança. Há mais de 30 anos atendendo todo o mercado nacional, a Nefran oferece soluções completas para equipamentos de prevenção a incêndios. Inspeção e recarga de extintores com equipe especializada. Testes hidrostáticos certificados pelo Inmetro e pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pintura de cilindros com equipamentos que atendem as normas ambientais. Nefran. Credibilidade, compromisso, responsabilidade. Saiba mais no endereço www.nefran.com.br 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 www.nefran.com.br